E Chachá, a gente estava conversando aqui, né, antes da gente começar a gravar, e aí você estava me contando, que eu achei muito incrível, né? Porque quando a gente imagina vocês gravando lá em cena, a gente fala, às vezes o ator grava uma, duas vezes, a gente imagina que às vezes gera essa emoção nos bastidores, e você estava contando que se deparou com isso, né? Sim. Olha, eu confesso assim que essa dramaticidade que nós experimentamos fazendo a série foi muito verdadeira. Foi muito verdadeira. Era muito bacana, eu não sei se por causa do que a gente passou, por causa das chuvas de janeiro, no Rio de Janeiro, que meio limitou as nossas gravações, nos afastou das gravações, depois a Covid, a Omicron, que também atacou o elenco. Então, quando a gente começou a gravar, foi de uma força, de uma solidariedade, de um companheirismo, de uma garra, entendeu? Então, eu senti assim que as cenas foram feitas com muita verdade, com muita emoção, né? E eu pude experimentar, assim, não sou muito de assistir o que foi gravado e tal, mas a gente às vezes saía, assim, porque, né, por algum motivo saía da gravação, da cena que a gente acabou de gravar, emocionado, né? Ia ver lá o que estava rolando nos monitores, né, que o pessoal da direção acompanha, e a gente via, assim, uma figurinista, um maquiador, o rapaz do... chorando, sabe? Emocionados com a cena. Isso era tão gratificante para a gente saber que a gente estava conseguindo essa resposta imediata do que a gente estava querendo com a cena, que era transmitir a emoção verdadeira, a emoção forte, né? E a gente conseguia ver de imediato que essa emoção estava rolando ali no estúdio, né? Então, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir em casa vão ter essa mesma sensação, essa mesma emoção, porque pode acreditar que não é nenhum artifício de colírio pingado no olho, e nem de cristal japonês que faz chorar. Era realmente lágrimas, eram lágrimas verdadeiras que jorravam dos nossos olhos. Isso foi muito bacana de ver, né? Eu me senti, assim, muito feliz com o meu trabalho, saber que eu conseguia transmitir, não só sentir a verdade da emoção, como também passar essa verdade para quem estava vendo. Então, você realmente se emocionou fazendo ele? Muito, muito. Porque as situações também eram bastante emotivas, né? O texto traz uma dramaticidade muito forte, né? Porque eu desconhecia, eu desconhecia essas coisas que a Bíblia traz, né? Com histórias muito reais, muito próximas ao que a gente vive hoje, né? Sentia, assim, que os sonhos e que as realizações e que tudo que as pessoas almejam, né? Estava lá, estava presente nessa história da Bíblia. Mesmo as coisas mais corriqueiras, mais mesquinhas, entendeu? O ser humano é o mesmo. Então, eu acho que isso é o que faz a gente refletir ao ver essa história no ar, né? Então, eu acho que isso é o mesmo. Então, eu acho que isso é o mesmo. Então, eu acho que isso é o mesmo.